Esse padre tem uma rotina diferente. Ele percorre quase todos os dias três hospitais de Ribeirão Preto. Eu começo oito horas da manhã e às vezes acabam esses atendimentos seis horas da tarde. E vou intercalando entre um e o outro hospital. Então eu estou aqui no campus, aí dá três horas. Depois que eu fiz o atendimento aqui, eu já estou no São Francisco, já aproveito e já estou do lado, já fico na unidade de emergência. O padre Josirley integra uma das equipes de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Enquanto ele cuida do lado espiritual, vários profissionais da área da saúde buscam oferecer o tratamento adequado a cada caso. Os cuidados paliativos é uma abordagem aos pacientes suportadores de doenças crônicas, degenerativas, que têm uma possibilidade de vir ao óbito e que a gente tenta focar na melhora da qualidade de vida, independente da possibilidade de cura ou não. E os cuidados necessários é uma abordagem muito disciplinar, que não só necessariamente de cuidados médicos, mas com toda a equipe, uma enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, nutrição, no sentido da gente tentar melhorar a qualidade de vida. E é pensando nessa qualidade de vida que, além de todo o suporte na área da saúde, o tratamento também oferece apoio espiritual, respeitando a religião de cada paciente. Nós valorizamos a religião, a crença pessoal de cada um, porque o capelão atende a todos, não só a pessoa religiosa da crença pessoal do capelão, mas também ele trabalha muito a questão da espiritualidade, que às vezes não depende muito da religiosidade. Além dos pacientes que recebem esse tratamento, as famílias também se beneficiam. Elas são acolhidas da mesma forma pelos médicos e profissionais da área. Mas às vezes a gente acaba sendo chamado para poder acompanhar um paciente, às vezes porque é um médico, porque é psicólogo, porque é assistente social, porque o familiar, eles fazem o pedido. Mais que um tratamento médico, é um cuidado com a vida. O tratamento, na verdade, vai durar até o fim da vida do paciente. Então a gente vai ter uma abordagem mais ampla, não só da parte técnica, médica, mas uma parte também para melhorar a qualidade espiritual, melhorar a questão emocional, a questão social. Obrigado. 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 Obrigado.